Existe a possibilidade de voltar a ter uma linha de crédito na Nubank, mesmo entrando em inadimplência? Acabei passando alguns meses, fiquei sem pagar, meu nome sujou, foi para o Serasa, foi para os órgãos de proteção ao crédito, entrei em contato com a Nubank e a Nubank disse o seguinte, olha, não tem como reverter essa sua situação. O seu cartão foi cancelado e você não vai voltar a ter mais uma linha de crédito, assim migrando somente para o débito. Bom, eu vou explicar para você que o débito, ele está mostrando, mas o crédito está oculto, porque quando o cartão é cancelado, ele cancela também o débito e tem que te enviar um novo cartão. E eu quero com vocês entrar no aplicativo e mostrar para vocês que existe a possibilidade, mesmo com o nome sujo dentro da Nubank, depois que você paga, você consegue conquista. Como isso? Vou explicar para vocês agora diretamente dentro do aplicativo e te mostrar algo que você ainda não se atentou. Uma dúvida com uma interrogação, que eu quero nesse exato momento colocar uma exclamação de uma vez por todas e fazer com que você volte a ter uma linha de crédito que existe sim essa possibilidade. Muito bem-vindo, eu sou Silvas, é especialista em assuntos financeiros e quero nesse exato momento te ajudar e tirar algumas interrogações. A Nubank, a gente sempre fala da Nubank, mas a Nubank ainda assim é um banco incrível para linha de crédito. E você consegue com muita facilidade, tá? Mas o importante é estar em dias com ele. Não estou falando que você é econômico sujo dentro da Nubank, você vai ter uma linha de crédito. Quitou ou ao menos pagou mais de 50% da sua dívida. Caso você venha a ter o parcelamento da dívida, você vai conquistar. Então, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário abaixo. Sua sugestão é muito bem-vinda. Então, sem demora, vamos lá no aplicativo. Bom, turma, já estamos no aplicativo da Nubank, beleza? A gente vai vir aqui, ó, cartão de crédito cancelado. A gente vai clicar aqui, ó, entenda o cancelamento. Muita gente acabou falando, Silvas, mas não volta, já tentei, já fiz, aconteci. Galera, eu já trouxe uma outra dica, também falei aqui no começo do vídeo, o que você deve fazer para voltar a ter. Realmente, o que eles falam é que é irreversível. Mas observe aqui um item muito importante. Também, se vocês quiserem depois ir no reclame aqui, dá uma olhadinha lá, confere e veja o que aconteceu com muitas pessoas. Realmente, muitas outras não seguiram as dicas aqui do nosso canal e não obteram o seu cartão de crédito novamente. E também precisa se atentar a um item que a gente vai mostrar após essa leitura. Olha só. Cancelamento do cartão por atraso de pagamento. Quando você não paga a fatura do cartão no prazo, o seu cartão de crédito é cancelado de forma definitiva, bem destacado aqui, ó. Por causa dos dias de atraso. Após esse período, mesmo que o pagamento seja feito, não será possível realizar a reativação. Pronto. Aqui ele já afirmou que não tem como voltar de maneira alguma, tá bom? Então, aqui mais abaixo. Antes do cartão ser cancelado, nós entramos em contato com vocês para apresentar as opções de pagamento. Nós fazemos análise de crédito regularmente. Melhor, vamos começar aqui, ó. Nós fazemos análise de crédito regularmente. Se houver uma chance de reativação, olha só que já mudou a história. Aqui diz que é definitivo. E aqui já fala, ó. Se houver uma chance de reativação da função crédito em algum momento, nós entraremos em contato com você por e-mail. Então, não é necessário solicitar a reativação pelos canais. Como também já falei sobre isso. Mesmo eles afirmando que não pode, perceba, aqui fala uma coisa, aqui fala outra. E aqui diz que não adianta pedir a reativação. Mas tem que pedir, tá? Mas seguindo os outros itens que a gente já falou aqui. de atendimento ou pelo aplicativo. Tudo bem? Bom, aqui mais abaixo. Caso o seu cartão de crédito esteja cancelado, podemos enviar um alerta assim que ele for liberado novamente. Entenderam, gente? Entenderam o que eu falei? Aqui, ó. Basta clicar no botão abaixo. E aqui está, ó. Ativar alerta do cartão de crédito. Pronto. Sua parte já está feita. Essa aprovação é feita pelas nossas análises automáticas. E por questão de segurança, não realizaremos liberação em nossos canais de atendimento. Agora é só manter as notificações ativas em seu celular e acompanhar o e-mail. Tá? Então, vou clicar OK. Vamos voltar mais um pouco. Vamos clicar aqui em cartão de crédito cancelado novamente. Agora a gente vai clicar aqui, ó. Meus limites. Se estiver dessa maneira, deste modo, então tem chance. Tá? Por que quando está assim? Por quê? Se o cartão de débito está funcionando, porque o obrigatório seria cancelar esse e enviar um novo. Então, o seu limite, ele está liberado. Ele está aqui. Porém, ele está com bloqueio. Ok? Então, como a gente acabou de ler. Existe sim a possibilidade de volta. Mas como eu citei no outro vídeo, que vou deixar também aqui na descrição. Existe a possibilidade. Agora, a forma que você deve pedir e o porquê foi cancelado, aí sim, você precisa rever e seguir. Claro, não vai ser algo assim da noite. Poxa, Silva, já fiz o que você mandou. Não vai ser da noite para o dia. Não vai ser em um mês. Não vai ser em dois meses. Talvez não seja em três meses. Talvez não seja em cinco meses. Isso quem vai decidir é o banco e o motivo que te levou a não pagar. Tá? Como a gente explicou. E tem que seguir aqueles critérios que a gente já explicou. Cada pessoa é uma situação. E nesse caso aqui, você vê o que o próprio Nubank informou que pode voltar sim. Tá bom? Então, não perca as esperanças e mantenha um relacionamento. Primeiro, visando em ter relacionamento. Depois, você visa o crédito que vem depois aí em consequência de tudo que você fez dentro da instituição. Tá bom, turma? Um forte abraço. Teve dúvida, deixa abaixo. Que Deus abençoe e até mais.